o negócio foi fofo tá forte ainda filho deixa eu mostrar o carro dá uma volta nele eu vi um dá uma volta pra contar a história só a história mesmo né e aí e aí e aí e aí Não temos ele, não é? Pode ser queimado, não é? Dois minutos, tá bom, né?